Não é todo mundo que tem a chance de ser um astro do rock. Também não é todo mundo que tem a chance de ser um autor famoso, referência, assinando livros que já estão como clássicos da literatura nacional. Apenas uma pessoa neste nosso país se dá ao luxo de ter estes dois títulos e é o nosso convidado de hoje, Tony Bellotto. Seja muito bem-vindo ao Trilha de Letras. Muito obrigado. Não é todo mundo que pode ser entrevistado por uma escritora tão talentosa. Imagina, você é um querido e eu vou começar de um jeito diferente hoje, que é lendo logo a primeira parte do seu livro, Abertura. Opa, que honra. No dia em que seu filho caçula perderia a virgindade, Máximo Leonel organizou uma orgia na maior de suas fazendas. Uau! Então, você recebeu um conselho do Rubem Fonseca que é livro não pode ser chato. Então você já começa arrasadoramente, vamos começar por aí, que a entrevista também não pode ser chata. Como é que foi começar esse livro com essa frase tão definidora de tantas coisas, né? Que a gente vai desenvolver aqui. É, legal você falar sobre isso. Eu tive esse conselho do Rubem Fonseca, que um livro não pode ser chato, e tive um conselho do Gabriel Garcia Marques, não pessoalmente, que eu nunca o conheci, mas de coisas que ele escreveu, que a primeira frase é muito importante para você fisgar o leitor e, de certa maneira, né, dá o início daquilo que vai se estender por tantas páginas, daquele livro que você vai ler, né? Então eu sou muito ligado nessa questão da primeira página, da primeira frase, né, o primeiro parágrafo. E a gente tem vários exemplos, o Tolstói e Ana Karenina, né? Todas as famílias felizes são iguais, as infelizes são infelizes, cada uma a sua maneira. Você fala, cara, que livro é esse? O que vem depois disso? Temos o, né, depois de sonhos intranquilos, Gregor Sansa despertou, transformado num enorme inseto, e por aí vai. E é muito interessante que nesse livro, aqui no Vento em Setembro, o livro realmente começou a partir dessa primeira frase. Claro, eu tinha uma ideia na minha cabeça, né, que a história que eu ia contar, que eu ainda não sabia qual seria, versava sobre uma dessas orgias promovidas por um pai para o desvirginamento do filho, que é uma coisa que acontece, acontecia muito quando eu era adolescente, eu acho que ainda existe esse hábito em muitos lugares, em muitas situações. Então eu imaginei essa frase, tá? E a partir dessa frase foi que o livro nasceu. Nossa, e é uma frase, e é uma situação que demonstra um Brasil muito misógino, muito machista e com definições de masculinidade ainda muito pesadas. Como é que foi trabalhar esse tema, trabalhar essa juventude, né? Essa juventude de... porque o livro se passa nos anos 70 ali, né? Então ainda é um período de ditadura. Tem alguma coisa de autobiográfico nesse livro? Tem bastante, né? Eu acho que a gente, por mais que você vá inventando situações, você usa muito tudo o que você viveu quando escreve. Pelo menos no meu processo é assim. E como você falou, o livro, ele se passa em dois momentos. No momento atual e na década de 70, ali no interior de São Paulo. E eu morei lá realmente, em Assis, essa cidade que aparece aqui. Claro que a cidade do livro é uma cidade imaginária, mas essa cidade existe. E eu lembro que isso... o livro se passa em 1974, né? Eu morava lá e eu via essas situações acontecerem, né? Nunca aconteceu comigo, mas eu sentia. Eu ouvia falar dessas... desvirginamentos, comemorar o desvirginamento do filho. Uma espécie de rito de passagem. Ou num bordel, ou mesmo numa festa. E um machismo, um racismo radicais, assim. Quando eu lembro, hoje em dia, das coisas que eu ouvia, algumas eu até escrevi e depois eu tirei do livro, que eu não tive nem coragem de escrever. Algumas frases agressivas. Mas escreva, por quê? Não, mas sabe que algumas eram tão pesadas, que eu falei, nossa, esse personagem já está... o Máximo Leonel, né, que é o fazendeiro. Eu falei, cara, ele já está mal, machista, racista o suficiente, homofóbico. Porque... E eram coisas que eu lembrava, que eu ouvi, que às vezes a gente até falava, né? Por uma questão cultural, os meninos conversando. Sim. Então, pra mim, foi muito... Eu digo que esse livro é um livro que eu fiz muito em função de eu estar fazendo psicanálise. E eu tenho um amigo escritor, muito bem-humorado, que disse assim, é um thriller psicanalítico, não é um thriller psicológico, é um thriller psicanalítico. Tem uma questão de fundo, que é a investigação, ou seja, o sumiço... Bom, dá um resumo pra gente dessa história, que é um policial. É, eu acho que ele é um policial no sentido... Ele não é uma história de detetive, né? Um policial clássico. Mas ele é um policial nessa definição em que existe um enigma a ser decifrado. Então, no policial, a gente usa muito essa ideia. Ah, o cadáver na primeira página e o culpado na última, né? E o livro vai ser a trajetória do detetive pra descobrir quem é o culpado. Então, claro, não se trata de um assassinato, mas existem vários enigmas que o livro vai propondo e que eu espero que o leitor se engaje e queira descobrir a resolução desses enigmas, né? Voltando naquele tema sobre a sociedade retratada, tem uma personagem que é a mãe do menino que desaparece, né? A Cassandra. A Cassandra. E que hoje está acontecendo e ela está em casa e tem uma frase que ela diz Jane Fonda mora muito longe daqui. Eu achei sensacional, Jane Fonda, um ícone do feminismo naquela época e tal. E esse Jane Fonda mora muito longe daqui, você acha que Jane Fonda ainda mora muito longe daqui? Não, eu acho que Jane Fonda já está bem mais próxima, assim. Mas eu acho que ainda, assim, é claro que num meio como o nosso, né? A gente sente que realmente tem um grande avanço nas conquistas feministas e tudo isso. Mas a gente, lendo o jornal, você vê que existe muito machismo ainda, essa incidência absurda de feminicídios no país. Então, acho que essa questão do feminismo ainda precisa andar muito. Então, quer dizer... Mas a Jane Fonda mora longe de todo mundo. Sim. Assim, é uma mulher visionária, não é à toa que eu cito ela no livro, mas é uma questão muito presente. Então, eu realmente usei a Cassandra para mostrar uma mulher que é oprimida nessa questão do machismo e que ela começa, naturalmente, se rebelar contra isso com muito poucos recursos para isso, né? Que era uma coisa que eu via. Então, eu tentei colocar nessa Cassandra um pouco dessa conscientização feminina que a gente vê hoje muito mais forte. Ainda bem, porque eu acho que a grande... A grande revolução do nosso tempo eu acho que é essa questão feminista, né? Exatamente. E eu acho que o livro tem muitas referências. Tem a Jane Fonda, mas tem desde Aleijadinho até Ritali, passando por Jane Fonda e várias outras referências musicais, inclusive. Então, essas referências todas é uma forma de você reter um pouco as suas próprias referências. Você ouviu uma entrevista sua, você falando sobre a questão da finitude, de sentir que está envelhecendo e, ao mesmo tempo, você é um músico, é um roqueiro, que é algo tão colado com uma imagem de juventude. Tem alguma coisa a ver com isso, com essa espécie de retenção do tempo? Eu acho que sim. É também uma maneira de eu ir me guiando no processo da escrita. Tem uma coisa interessante nesse livro que eu cito alguns personagens reais que fazem pequenas passagens, como se fossem pontas no romance, como é o caso da Rita Lee, que tem uma cena em que os personagens vão a um show dela e aí a polícia invade o teatro no tempo da ditadura, década de 70, para fazer uma blitz ali procurando drogas e ela escapa por trás. O personagem só vê ela saindo. Tem o Chico Xavier, por exemplo, também que tem um momento que os personagens vão até o centro dele lá em, acho que Uberaba, né? Tem um personagem que eu acho muito interessante, que é o Bechara Jauque, que é um detetive, que era um detetive aqui do Rio, muito famoso nos anos 70. Ele era considerado Sherlock Holmes brasileiro, que ele resolvia os casos e tal. Tem um momento em que o fazendeiro contrata esse Bechara Jauque também para um trabalho e ele aparece assim no livro. Então, essas são minhas referências. Você falou assim, Rita Lee e Aleijadinho. Então, eu sou formado, Rita Lee e Aleijadinho são duas referências muito importantes na minha formação artística, cultural e pessoal. Como é que você conseguiu, com esta vida, né, de músico e shows e tal, encontrar esse espaço de escrita com 12 livros e todos num determinado gênero, ou seja, você tem aí um diálogo também com clássicos desse jeito. Fala um pouco para a gente sobre isso. É, isso para mim também é um enigma. Eu não sei como eu consegui. Quando eu penso, como é que eu consegui escrever 11 romances em 30 anos sem parar de trabalhar com a música, compondo música, fazendo turnês, gravando discos? Realmente é uma coisa assim, caramba! Então, é um impulso muito grande interior que eu tenho de criação. E ele surgiu realmente nessa época aqui, que eu cito no livro, nos anos 70, ali, quando eu estava me tornando um adolescente. E eu lembro que eu me apaixonei ao mesmo tempo, já, pela música e pela literatura. Então, assim, com 10 anos, eu conheci a figura do Jimi Hendrix. Eu vi, era uma matéria, numa revista Manchete, sobre a morte dele. Aí, antes até de ouvir a música dele, quando eu vi uma foto do Jimi Hendrix tocando guitarra, eu falei, é isso que eu quero ser na vida, eu quero ser esse cara. Antes de ouvir o que ele tocava, só de ver ele tocando guitarra, eu decidi que eu ia ser um guitarrista. E, desde cedo, me fascinavam muito também as histórias. Eu lembro de ter uma consciência pequena, lendo livros do Monteiro Lobato. Eu embarcava na história, mas eu tinha consciência de que alguém tinha escrito aquilo. E eu pensava assim, nossa, como é que a pessoa escreveu isso? Então, eu já tinha um espírito, uma essência de escritor se manifestando. Então, eu me apaixonei por essas duas atividades artísticas, digamos assim. Mas, claro, a música aconteceu primeiro. Então, quando eu comecei a escrever para valer profissionalmente, eu já era um músico consagrado, os titãs já faziam sucesso, tudo isso. Mas eu encontrei um amigo, era um professor de filosofia lá de Assis, colega do meu pai, que era professor de história na faculdade. E ele, quando eu comecei a escrever meus primeiros contos ali na adolescência, ainda mandava para concursos e tal, ele me incentivava muito. Depois, a gente perdeu o contato. Aí, ele me encontrou anos depois, eu já estava famoso em São Paulo, estou como músico e tal. E ele falou assim, você não escreveu mais? Você escrevia tão bem e tal. Eu falei, olha, eu tenho esse sonho de escrever, mas não tenho escrito. Ele falou, não, você tem que escrever. E foi o que me deu ali o incentivo para fazer meu primeiro livro, que foi o Bellini e a Esfinge. Então, desde então, que são esses últimos 30 anos, eu consigo complementar, equilibrar uma atividade com a outra. Então, quando eu não estou gravando, ou compondo música, então, mesmo que eu esteja fazendo shows nos fins de semana, eu uso os dias da semana, pelo menos umas duas horas, pelo menos, para escrever. Então, eu vou equilibrando, como você diz. Sensacional. Bom, ao fim, ao cabo é tudo arte, são formas de contar histórias e de existir no mundo. Vamos continuar a conversa aqui, nesse papo. Mas antes, a gente vai para o dando a letra com as dicas de literatura. Um pai acumulador, duas filhas adolescentes e um apartamento caótico onde falta muita coisa. Esse é o contexto de Os Tais Caquinhos, o romance de estreia da autora Anathécia Pontes, que chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti com o seu livro de contos, Copacabana Dreams. Nesse livro aqui, Os Tais Caquinhos, a gente tem um romance de formação, em que a protagonista, Abigail, ela vai narrando os conflitos de sua vida e de seu amadurecimento através desses caquinhos, desses fragmentos de sua vida. O livro trata de vários temas sensíveis nesse processo, principalmente nesse contexto desse apartamento sujo, cheio de acumulação ali por essa postura do pai, que muitas vezes é um tanto questionável. Com certeza vai encantar os próximos leitores. Super recomendo essa leitura. Voltamos ao Trilha de Letras com Tony Bellotto, seu novo livro, Música e Muito Mais, e Ritmo. Música é ritmo, literatura é ritmo, enfim, essas convergências aí das artes que te encantam, como é que você achou o seu tom, o seu jeito, a sua assinatura, musical e literária? É, ritmo é tudo, você tem razão, eu acho que é o fundamento de todas essas artes aí, e outras também, né? Na música, então, como aconteceu o primeiro encontro dessa linguagem, dessa voz, eu sou fruto dessa, nasci em 1960, quer dizer, comecei a me interessar e fazer música aí na década de 70, e todos nós, os titãs, mesmo antes da gente se conhecer, estávamos todos influenciados pela grande força da música popular brasileira nesse período, que é a Tropicália, Gil, Caetano, Chico, Milton, depois Novos Baianos, Mutantes, Macalé, Jorge Maltner, quer dizer, uma música popular muito rica e aberta às influências estrangeiras, então a gente cresceu muito com essa mentalidade musical do tropicalismo, né? E quando eu comecei a escrever, na minha adolescência, eu me apaixonei muito pelos escritores, uma geração também muito criativa, que é a geração ali que escreviam contos e começaram a publicar nos anos 70, Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Rubem Braga, Domingos Pellegrini, e a grande força também da literatura latino-americana, Garcia Marques, Vagas Grossa, Juan Rufo, mas um escritor, assim, que me, na minha juventude, que me fascinou foi o Ernest Hemingway, que eu acho que ele tinha um compromisso muito grande com a questão estética, com o ritmo, né? Sim. Como você está falando, que eram as frases secas, você conseguia, com a mínima linguagem possível, passar as informações, as sensações, as emoções. Então, cortando adjetivos, tentando lapidar a frase ao mínimo, assim, né? Minimalista. Minimalista. E isso eu também encontro muito na literatura do Rubem Fonseca, que também me influenciou muito. Bom, já que a gente está falando de artes distintas e tal, e que se conversam, que são confluentes, seus livros estão no audiovisual também, né? Sim. Então, você tem o Bellini, que é filme, o Dom, que é série, e, se não me engano, já tem outra série programada, uma até com, acho que a participação da Malu. É, tem um interesse do Dodo Brandão de fazer o BR-163, que é um romance meu, transformar num filme também. Então, como é que você consegue, você fica distante dessa feitura de texto para o audiovisual? Você se mete? Como é que é? Não, eu fico distante, porque eu acho, assim, a história, quando você escreve, eu escrevi O Vento em Setembro, o meu jeito de contar essa história foi esse, esse que está aqui. eu não consigo contar ela de outro jeito. Eu já escolhi e contei do jeito que eu quis e que eu soube fazer, ou pude fazer. E, quando a linguagem tem que ir para o outro, para o elemento visual, ela tem que mudar. Você pode ver que todas as adaptações, elas mudam um pouco. Sim. Porque não dá para você traduzir um livro igual para a linguagem visual, é uma outra linguagem. então, eu deixo que as pessoas, até que têm mais competência para fazer isso, façam as adaptações e tal. Agora, claro que no fim, na hora do produto final, eu me meto, eu sou muitas vezes chamado a me meter. Então, eu gosto de participar, assim, meio dando um pitaco geral, assim. É um exercício de desapego, né? É, de desapego, porque também o trabalho de fazer o roteiro, ele é muito árduo e exige muito um conhecimento daquela técnica específica, né? Mas, assim, eu acho legal quando transforma um livro em filme ou série. Mas também alguma coisa da literatura se perde nessa adaptação, né? Eu lembro sempre que o Garcia Marques, ele falava que ele nunca, em vida, vendeu os direitos dos senos de solidão para adaptação cinematográfica e tentavam fazer isso. Mas ele dizia que quando você mostra o rosto de um personagem de uma maneira que é o mesmo rosto para todo mundo, né? Um ator interpretando, você quebra uma das magias principais da literatura que é cada pessoa que lê imagina o personagem de uma maneira diferente. Isso eu acho tão fascinante. Rapaz, sabe que eu concordo um pouco com ele? Eu concordo também. Eu concordo com ele porque, nossa, quando a gente lê, a gente imagina aquelas pessoas... É, que a gente estava falando aqui agora há pouco, o personagem Cassandra. A Cassandra, na minha cabeça, tem um rosto e na sua tem outro, que você vai formar o rosto dela em função do que eu escrevi aqui e das referências que você tem. Alguma mulher que você conheceu, que na hora você faz uma ligação. Então, isso eu acho tão mágico. É mágico. Mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, claro, o dinheiro, né? Tem o seu valor, a sua sedução. Então, e não só isso também, no Brasil em que se lê tão pouco, quando transforma num filme ou numa série, o livro é muito mais lido. Então, você faz isso pelo livro também. Então, por favor, leia um trechinho do livro pra gente. Deus está morto. Tudo começou com a inscrição pichada na parede de uma igreja em ouro preto, enquanto eu almoçava na companhia do meu iPhone e de um canal de notícias na TV. A visão surtiu efeitos ambíguos no meu íntimo. Antes, deixe que eu me apresente. Meu nome é Davi, Davi Zimmerman. Sou um narrador dessa história. Seu condutor, por assim dizer, neste labirinto. Naquele dia em que eu almoçava no meu AP no bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo, e vi imagens da pichação na igreja em ouro preto na televisão, eu não conhecia a família Leonel, nem estava interessado nas relações familiares e sociais de fazendeiros de soja do oeste do interior paulista da década de 1970. Assis, para mim, era a cidade italiana onde São Francisco nasceu no século XII. Olha, aí já dá vontade da gente saber... É, porque é interessante isso que a gente está falando do livro, do Vento em Setembro, que tem esse narrador, né? E esse narrador está nos dias atuais, tá? Que hoje em dia, tanto é que ele fala do iPhone e tal, e ele é que está narrando essa história dos anos 70 ali, desses personagens, dessa família Leonel. E é interessante que quando ele começa a tomar contato com essa história, ele não sabe ainda que ele está envolvido nessa história. E um dos enigmas principais do livro é a gente descobrir de que maneira ele está envolvido com aquela história, né? É, essa forma de encaixar o narrador se apresentando diretamente a quem lê, eu achei muito interessante, criativa, né? Ela já... Como é que ela nasceu? Ela já era algo que você pensava, um recurso que você usa, ou... Eu, assim, uma vez eu li um livro do Philip Roth, que eu acho um escritor brilhante também. Não lembro qual livro agora exatamente. E o livro estava sendo todo narrado assim na terceira pessoa. Então você, quando você está lendo na terceira pessoa, você está falando o autor está narrando isso. Então, assim, eu estou pensando o tempo, eu estou lendo o livro e estou falando o Philip Roth está me contando essa história. E, de repente, já era lá, para lá do meio do livro, de repente, ele botou uma frase que, assim, eu levei um susto porque ele mostra que quem está narrando aquilo não era ele. De repente, a pessoa que está narrando fala assim, e eu não sei o que, não sei o que, e você vê que ela está envolvida na história. E eu falei, nossa, que efeito genial para quem está lendo. Tomei um susto, assim, falei, que escritor brilhante. Então, eu gosto muito disso, de ver quando o escritor, ele coloca um outro personagem que é o narrador e, a princípio, o narrador está meio neutro ali e, de repente, ele começa a invadir. Tomar corpo, né? Então, eu acho isso muito interessante para quem está lendo e é engraçado que eu acho que você, como escritora, sabe isso também. Uma das primeiras decisões que a gente tem que tomar quando vai escrever um livro é quem vai narrar. Você vai narrar em primeira pessoa ou na terceira. Isso já muda muita coisa. Eu tenho esse personagem, Bellini, que aparece em vários, acho que quatro livros com o Bellini, e o Bellini sempre narra em primeira pessoa as histórias dele. Quando eu comecei a ter as primeiras ideias para o Vento em Setembro, eu até pensei, pô, isso podia ser uma história do Bellini, mas eu falei, não, não vai dar para ser porque o Bellini, como ele narra tudo na primeira pessoa, ele tem que estar presente ou sabendo de tudo que está acontecendo e da maneira que eu construí aqui não dava para ser assim. O Bellini, o Bellini é um personagem que você trouxe em várias obras e você já é uma referência, né, para a literatura policial. A gente pode falar numa tradição brasileira de literatura policial? Como é que você encara esse gênero hoje, em 2024? Eu acho que a gente pode falar de uma tradição, sim. Quando eu comecei a escrever, o primeiro Bellini é de 1995 que ele foi publicado. Eu me inspirei muito numa coisa que já existia muito na literatura policial estrangeira, vamos dizer, europeia e norte-americana, que eram essas séries de livros com o mesmo personagem, em geral, um detetive. Isso a gente tem desde Sherlock Holmes, os detetives da Agatha Christie, depois os detetives dessa fase mais, literatura mais seca norte-americana, que são o Philip Mallow, outros detetives desses autores americanos. Mas no Brasil não existia essa tradição. Eu acho que isso começa nos anos 60, 70, com o Rubem Fonseca, que dentro de um ambiente muito de literatura regionalista, que ainda imperava no Brasil, ele começa a fazer uma literatura urbana e coloca o primeiro detetive da literatura brasileira contemporânea, digamos assim, moderna, que é o Mandrake. O Mandrake é um advogado aqui do Rio, que aparece em alguns contos e alguns romances do Rubem Fonseca, mas ele tem a função do detetive. Mas não existia, assim, na época, um detetive de série de livros, como o Simenon tem com o inspetor Maigret e muitos outros. Então, desde cara, eu imaginei o Bellini assim, vários livros e sempre que é o nome dele, Bellini e a Esfinge, Bellini e o Demônio, Bellini e os Espíritos. E aí, você está falando disso de tradição, eu lembro que eu estava lançando um livro uma vez, e aí, assim, na fila de autógrafos, de repente, chega um sujeito, assim, muito gentil, assim, ele falou, ah, eu queria um autógrafo aqui do livro, então ele falou assim, eu sou escritor também, policial, vou publicar um livro daqui a pouco pela Companhia das Letras, eu falei, ah, que legal, e era o Garcia Rosa, que é a grande figura da literatura policial brasileira, quando ele chegou com o Spinoza, ele realmente chegou chegando, assim, e agora a gente tem muitos outros escritores, o Rafael Montes, inclusive, eu acho que a gente tem uma tradição de literatura policial, eu não gosto muito de botar a literatura em departamentos, assim, para mim, existe só literatura. Pois é, eu acho isso muito limitante, né? Eu acho limitante, eu mesmo lutei contra isso uma época, então, quando eu comecei a publicar outros romances que não eram os Bellini, eu queria dizer, ó, eu posso fazer, eu não queria ficar refém de um personagem só, de um estilo só, mas realmente, eu faço literatura policial nesse sentido mais amplo da literatura policial, como eu disse no começo, que é o, a decifração de um enigma, mas até aí, você pode dizer, então, que, sei lá, que, crime e castigo é um romance policial, e não é, mas ele pode ser lido assim também, se você quiser. Então, eu vejo assim, com bons olhos, literatura policial, mas eu acho que é tudo literatura. É, quando eu escrevi o crime do Cássio Valongo, eu fiquei nessa dúvida, né? Mas isso aqui é um policial, isso não é um policial, eu falo, gente, Eliana, esquece. Não interessa. Escreve, escreve a história que você quer escrever, né? Isso, isso. Isso é que é fascinante, e é muito bacana a gente ver todas as possibilidades, aonde a gente pode chegar com as histórias que a gente quer contar. Claro. E, infelizmente, a gente vai ter que acabar, porque ainda tinha muita pergunta aqui para te fazer, mas desejando sucesso para o livro novo e para a sua carreira que já, uau, né? Sucesso você sabe, você conhece. Pessoal, infelizmente, o Trilha fica por aqui. Agradecemos a audiência, muito obrigada. Se perdeu alguma coisa, vai no Spotify, no YouTube. Estamos aqui porque Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. no YouTube, no YouTube. Tchau, tchau.